Música 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 Te iubes până o somor Tu ești nașa nașelor Te iubes până o imunir Tu ești mamã la copil Te iubes până o somor Tu ești nașa nașelor Te iubes până o imunir Tu ești mamã la copil Te iubes până o imunir Te iubes până o somor Tu ești mamã la copil Te iubes până o imunir Tão muito bocita rica. Multe. Fora campeão, fora campeão. Pisco, patro. Roli, Roli, Tama Midor. Fakir. Pisco! Pisco! Atenção! Apetitiva rica. Mãe mexe camorna Mãe mexe camorna Mãe mexe camorna A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou mais imba de mim, É question que não perceboge, N projected de milyar, Deito o que ele te interno. Eu vou mais imba de mim, É question que não perceboge, N 1080p de milyar. Fico's lembrto pra mim, Vai ajudar ageht a gente, Fico's lembrto pra isso e mineiro, Não faz isso e meuuna, Fico's lembrto pra mim, Pai, não tem onde se lua! Não, não. Para a cidade e-lhe-lha, para a mais excelente! Mireasa, mireasa, mireasa! Lá-s-o! Lá-s-o, não lá-s-o, Mare! Dê-a o que diz! A vós energia que eu vi um peão e eu não vou dar o palco Que o Nassuron, o Nassuron ele é legendante Tivemos dentro de uma vida doami E tem um vasco de Batei Que mais sabem que não vale o limite Saludando, o Nassuron! É como eu estei rumo na Ora Mãe, bãbã, pábã, pábã, pábã Mãe, bãbule, ora Mãe, bãbã, pábã, pábã Sus, 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 sus Tchau, tchau.